Obrigado por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte no seu história mandando um e-mail para contato.novaig.com.br Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br.doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontrará produtos da Nova que certamente irão abençoar sua vida. Visite-nos em novaig.com.br.loja Esperamos que essa mensagem te abençoe. Deus é bom, a sua graça é infinita, ela não cessa, ela não para. O seu amor por nós é incondicional, não se altera, não diminui. Em circunstância alguma, a aliança que ele tem conosco é impossível de ser desfeita, de ser manchada, de ser alterada, porque ele decidiu assim. Ele decidiu nos amar incondicionalmente. Amém? Ele não decidiu nos amar em troca do nosso amor. Ele não decidiu nos amar em troca do nossa atuação, do nosso trabalho. Ele decidiu nos amar incondicionalmente. Deus é bom demais. Amém? E eu, o título dessa mensagem que eu quero pregar hoje para você é Jesus é a solução. É um clichê ou uma realidade? Será que essa frase, eu me lembro que quando eu me converti, essa frase era muito mais usada do que ultimamente. Recentemente a gente quase não ouve mais as pessoas dizendo isso, as igrejas afirmando isso, Jesus é a solução. E por que as pessoas pararam de dizer isso ou dizem isso muito menos do que diziam antigamente? Porque elas receberam uma reação de algumas pessoas que começaram a dizer não, mas isso aí é um clichê. E o que é um clichê? É uma frase feita que você usa, que não tem muito fundamento, não tem muito argumento, é uma coisa meio genérica, mas que você usa para, de repente, você não tem argumentos melhores, aí você tenta encerrar uma conversa, uma discussão, tenta não criar nenhum conflito e tal, você solta um clichê, uma frase feita. É, Jesus é a solução. Se alguém disser que não é, o que é que eu posso fazer? Mas um clichê é uma coisa do tipo assim, você não quer debater com a pessoa sobre religião. Mas qual é o clichê que a gente usa? Todos os caminhos levam a Deus. Você manda esse clichê, acabou a conversa, não tem mais debate e tal. Ah, é verdade, então vamos ficar em paz, vamos aqui tomar um chopp e tal, acabou. Não tem mais problema, está tudo resolvido. Mas será que essa frase, Jesus é a solução, é apenas um clichê ou é uma realidade? Será que a gente deveria falar mais essa frase para as pessoas que estão à nossa volta? Olha, Jesus é a resposta, Jesus é a solução. Não é nem que ele tem a resposta ou que ele tem a solução. Ele é a resposta. Ele é a solução. Sabe, quando você dá ouvidos à palavra, isso faz com que Deus produza resultados na sua vida. Os frutos vêm quando você dá ouvidos à palavra. E esse verbo ouvir, no grego do Novo Testamento, não é simplesmente o ato mecânico da audição. Não é simplesmente a física. A onda sonora vem, bate no tímpano que balança e faz balançar lá o estribo, a bigorna e faltou o terceiro. Denise, me ajuda aqui. Estribo, bigorna e martelo. Eu sabia que estava faltando uma peça aí nessa ferramenta. E o martelo. E aí aquilo ali impressiona o nervo óptico, o nervo auditivo que leva até o cérebro e você decodifica como som. Não é isso simplesmente. Não é a ação da física. Não é o ato mecânico do ouvir apenas. Acói, no grego, é ouvir e entender, compreender o que foi dito. Não é por outra razão que você vê no livro do Apocalipse, por exemplo, Jesus dizendo constantemente quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Ora, você parte do princípio que quem tem ouvidos e tem a sua função auditiva preservada, ouve. Mas ele diz que quem tem ouvidos, ouça. Acói. Ouça com a intenção de compreender. Ouça para compreender o que foi ouvido. A mais importante das parábolas, a parábola do semeador. Está registrada em Marcos capítulo 4, mas também é registrada no livro de Lucas, também no livro de Mateus. E é a mais extensa das parábolas. É a maior das parábolas. E quando Jesus prega a parábola, os discípulos não entendem. Ele explica a parábola. Talvez seja a parábola mais bem explicada, a parábola do semeador. O semeador saiu a semear a semente, uma semente caiu na beira do caminho, vieram os pássaros, comeram, levaram, não deu nada. A outra caiu no terreno espinhoso. E esse terreno espinhoso é no terreno pedregoso, no terreno cheio de pedra. E ela não conseguiu produzir fruto porque ela cresceu, mas não tinha raiz, não tinha espaço para raiz porque tinha muita pedra. E ela então, de repente, veio o sol, ela é queimada, pum, não produziu fruto. A outra caiu no terreno muito espinhoso. Até tinha espaço para criar raiz, mas ela subiu, os espinhos abafaram. E ela não produziu nada. Mas uma caiu no bom terreno e essa produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. E aí Jesus explica a parábola para os discípulos, porque eles dizem, Jesus explica para nós. Ele diz, vocês não entenderam, não entendemos. Se vocês não entenderam essa, não vão entender mais nada. Essa é a mais importante das parábolas. E ele explica, olha, a semente é a palavra. O semeador é aquele que sai pregando a palavra. Mas tem gente que ouve como se não tivesse ouvido. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Essa aí não produz nada. O outro caiu no terreno pedregoso. Até começou a nascer, mas aí vem o sol e ela não aguentou a quentura por causa da pouca raiz que tinha. E ele fala, esse sol são as dificuldades, as perseguições, as tribulações da vida. E a pessoa não aguentou. E aí, pum, não produziu fruto. A outra caiu no terreno espinhoso, ela até tinha espaço para criar raiz. Mas quando ela começa a brotar, as fascinações da vida, da riqueza e as coisas do mundo a atraem. E ela acaba não produzindo fruto algum, porque aqueles espinhos abafam e ela não produz fruto. Mas uma caiu no bom terreno. Engraçado, que eu esperava que ela caiu no bom terreno, sempre produzisse somente a 100 por 1. Mas ele diz, uma produz a 30, outra a 60 e ainda outra a 100 por 1. Eu quero produzir a 100 por 1. Mas o problema não é que Deus escolhe um para dar 30, outro 60 e outro 100. Deus sempre dá 100. Deus sempre dá 100% do que ele tem para dar. Nós é que temos, às vezes, a pouca capacidade para receber. Então a gente acaba recebendo só 30 ou só 60. Deus enviou 100. Mas você só recebeu 30%, só 60%. Mas eu quero receber 100% e produzir a 100 por 1. Amém? Receber 100% do que Deus tem para mim. Quando você dá ouvidos à palavra, porque a fé vem pelo... E ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. E ouvir o quê? Com que ouvidos? Acói. Ouvir a palavra, mas ouvir acói. Ouvir para aprender. Ouvir para reter. Ouvir para entender. A parábola da semeadura, a que caiu em bom terreno, foi aquele que ouviu e reteve. Ouviu e recebeu. Ouviu e abraçou. Ouviu. E Lucas diz, aquele que ouve de bom e reto coração. E compreende. Ou seja, aquele que ouve com boa vontade, a fim de aprender, a fim de receber, e compreende. Ou seja, e busca revelação. Não simplesmente conhecimento intelectual, mas revelação. E por que que isso é uma coisa, hoje, tão difícil na igreja? Existe uma implicação social que faz com que, muitas vezes, na igreja, as pessoas não consigam ouvir com ouvidos acói. A igreja, ela também é um reflexo daquilo que acontece na sociedade. Porque, afinal de contas, que eu saiba, pelo menos a grande maioria de vocês aqui veio do planeta Terra e não de Marte. A maioria, alguns talvez, mas a maioria não. E, quando você vai na sociedade, olha só em que situação está a nossa sociedade. A ONU fez uma pesquisa, alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás, aqui no Brasil, o setor de ensino na ONU. O MEC não teria estômago suficiente para divulgar esse resultado. Mas a ONU, como é um órgão internacional, fez uma pesquisa aqui e chegou à conclusão, à triste conclusão, de que um pouco mais, ou mais da metade dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Mais da metade dos universitários. Quer dizer, você ainda vai pedir ajuda aos universitários, está arriscado a pedir ajuda para um analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional? Um analfabeto funcional não é uma pessoa que não sabe ler. Ele sabe a mecânica da leitura, ele conhece. Ele sabe que B com A faz bar. Ele sabe que C, A, S, A é casa. Mas ele, o analfabetismo funcional é a pessoa que conhece a mecânica da leitura, ela lê, mas ela não consegue interpretar o que ela leu. Como ela não consegue interpretar o que ela leu, ela não desenvolve outras habilidades mentais e intelectuais. O resultado disso é que ela fica sujeita a ser influenciada por fake news. As fake news hoje fazem mais sucesso do que as true news. As true news o pessoal não acredita, mas as fake é verdade. A terra é plana. Ah, eu sabia. Eu sabia. A fake news faz mais sucesso. Porque a pessoa não tem um conjunto de habilidades, de conhecimentos que somados dão a ela cultura o suficiente para ela interpretar um texto, alguma coisa que alguém diz, raciocinar e inteligentemente devolver. Ou contra-argumentar. E aí o que acontece? Isso quando você traz isso para dentro da igreja, é um desastre. É um desastre. Há alguns anos atrás, aqui no Brasil, aqui é a situação no Brasil, isso é uma situação mundial. Não estou falando de um problema que é só brasileiro, não. Mas há anos atrás, antes, nos anos 60, começou a ser implantado aqui no Brasil uma coisa chamada marxismo intelectual. Cultural. Marxismo cultural. A palavra cultural fugiu, eu olhei para a Denise para ver se ela me ajudava, ela também olhou para mim. Eu esqueci, ela esqueceu. Marxismo cultural. O que é o marxismo cultural? Quem inventou o marxismo cultural foi um cara, um filho do capeta, que só não nasceu com chifre, rabo e tridente na mão, porque o diabo quis dar uma disfarçada. Sujeito chamado Antônio Gramsci. Antônio Gramsci foi o fundador do Partido Comunista Italiano, e ele chegou a uma conclusão de que tentar fazer e implantar a ditadura do proletariado na base da revolução, da força, do sangue, é contraprodutivo, porque gera reações fortes, intensas, dá trabalho. É um problema. É mais fácil você implantar a coisa através da cultura. E aqui no Brasil, nos anos 60, foi o que aconteceu. Houve uma forte repreensão aos revolucionários armados, mas se esqueceram do marxismo cultural. Eles foram se filtrando, como em todo o mundo, nas escolas, nas universidades. Eles foram formando autores de peças teatrais, de novelas, escritores de livros. E as pessoas foram sendo influenciadas pela linguagem, a nove língua marxista, que é, por exemplo, quando fala que as mulheres estão sendo empoderadas, esse termo empoderamento é um termo de nove língua marxista. As pessoas usam isso como se fosse algo comum e rotineiro, mas elas não sabem que elas estão sendo, através de um mecanismo de linguagem, elas estão recebendo um facilitador para que elas aceitem outras coisas que vêm mais à frente. como um cordeiro manso que recebe aquilo. Então, elas não contra-argumentam, elas não pensam, não refletem. Quando isso se implanta dentro da igreja, porque o que ele raciocinou foi, é preferível você começar através de frases, através de peças teatrais, através de filmes, e professores ensinando nas faculdades, ensinando nas escolas, trazendo os conceitos de forma disfarçada, encoberta, e você não sabe que, de repente, você está repetindo coisas que são o terreno fértil para o marxismo, para a ditadura do proletariado se instaurar, ou seja, as pessoas vão repetindo e vão dizendo não, é isso mesmo, tem razão. Por quê? Porque eu aprendi desde pequenininho, quando eu era criança pequenininha, lá em Barbacena. Eu já aprendia isso. E a pessoa vai concordando. Quando isso se infiltra dentro da igreja, é uma desgraça. É uma desgraça. Para você saber e entender o quanto isso está infiltrado dentro da igreja, na semana quando o Lula foi preso, o que eu vi de gente no WhatsApp, crentes, crentes, não só mais seu amigo. Por quê? Porque você acha que o Lula tem que ser preso e eu acho que não. Agora, presta atenção numa coisa. Se Jesus é que é o centro da igreja e o centro do nosso relacionamento como cristãos, eu não posso colocar em jogo a minha amizade com você porque você acha que o Lula tem que ser preso e eu acho que não. Porque isso é absolutamente irrelevante para o reino de Deus. E o reino de Deus é a minha praia. O reino de Deus é a minha pátria. O reino de Deus é o lugar aonde eu estabeleço a minha vida. E eu creio que a sua também. Amém? Quando isso penetra dentro da igreja, as pessoas desaprendem, as pessoas foram desaprendendo ao longo do tempo através desse sistema diabólico a pensar, raciocinar e refletir. E eu costumo dizer o seguinte, alguns pastores dizem que quando eu falo isso, eles falam, ô, Fragale, mas tu é maluco de falar um negócio desse. Mas é assim que eu entendo e eu sou uma pessoa absolutamente transparente. Quando o que eu digo tem base na palavra, isso fica indiscutível, porque a palavra é a verdade. E a verdade é absoluta. Então eu não posso agora aqui querer transmitir a minha ideia, a minha opinião, o que eu acho, o que eu interpreto. Eu preciso transmitir para você a palavra de Deus pura, descontaminada, porque a palavra é a verdade. E a verdade, ela é exclusiva. E sendo exclusiva, ela é excludente. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele excluiu qualquer outra alternativa. Qualquer outra alternativa. Porque a verdade, ela é excludente. Ela é exclusiva. Agora, se o que eu digo você não encontra a base na palavra, você tem todo o direito de pegar o que eu disse, amassar e jogar fora no lixo. Porque foi só uma opinião da minha cabeça. E aí isso está sujeito a debate. Isso aí está sujeito a opiniões. Mas quando eu vou a palavra e encontro a verdade, ali eu encontrei algo que realmente estabelece o ponto onde eu posso firmar os meus pés, firmar a minha vida, porque eu estou em terreno sólido. Amém, gente? Ali eu encontrei terreno sólido. Então, ouça. Jesus é a solução. De cara, eu acho que você já está entendendo que eu estou dizendo que a frase Jesus é a solução não é um clichê. É uma realidade. E quando eu digo para você que Jesus é a solução, implicitamente, eu estou dizendo para você que Jesus é a solução para toda e qualquer necessidade humana. Porque a frase parece muito genérica, Jesus é a solução. Ah, mas o que eu estou precisando é de grana. O que eu estou precisando é de uma solução para uma depressão danada que eu estou sentindo. Não, Jesus, ele é a solução, não importa qual necessidade, qual problema você tenha. Ele é a resposta, ele é a solução. E eu creio que cada culto que acontece nessa igreja, cada culto é um encontro marcado por Deus com cada uma das pessoas que se fazem presentes. Você não veio aqui por um acaso. Pastor, mas eu estou só visitando. Tenho uma surpresa para você. Você não veio aqui porque simplesmente alguém te convenceu, te convidou e finalmente você cedeu ao convite. Pastor, eu só estou aqui hoje porque essa pessoa que me convidou, ela insistiu, ela encheu a minha paciência. Ela torrou os meus fusíveis, então eu estou vindo para demonstrar uma boa vontade para ver se esse infeliz para de me convidar. Você pensa que esse foi o motivo de você ter vindo, mas você veio porque Deus marcou um encontro com você antes da fundação do mundo. Eu chego a dizer para você que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele te chamou quando você ainda era substância informe no ventre da sua mãe. Quando os médicos diziam não, ainda não dá para saber se é menino ou menina, tem que esperar um pouco mais para a gente poder definir isso. Deus já sabia quem você era, aonde você ia nascer, o seu endereço, o seu CPF, Ele já sabia tudo, até o número de fios de cabelo da sua cabeça, Ele já sabia. Inclusive, os números que são atuais. Não se preocupe com isso, Deus tinha um encontro marcado, você é membro da Nova? Você podia hoje, por um acaso, estar em algum outro lugar e não aqui no culto, mas você veio. Por que você veio? Porque Deus tinha um encontro marcado com você hoje aqui. Porque Ele queria que você ouvisse aquilo que está sendo pregado hoje aqui. Eu sei que há pessoas que dizem, pastor, a graça é algo maravilhoso, mas as pessoas, os crentes, as igrejas, deveriam ouvir mais sobre obediência, sobre santidade. Será? Será? Porque a igreja, ao longo do tempo, foi perdendo a visão e o entendimento da graça. Hoje, eu quando comecei a pregar sobre fé e graça, 15 anos atrás, todo mundo metia a marreta. Agora, a graça virou a bola da vez. Tudo quanto é igreja que você vai, é graça para lá, é graça para cá, é graça, é graça. Mas as pessoas sempre querem, sabe? Estão falando porque ouviram falar e porque se não disser na igreja, o povo vai correr para cá. Então, para que ninguém saia migrando, o pessoal, não, aqui também é graça, aqui também é graça. Mas quando você ouve o que a pessoa prega, vê que ela não sabe, é onde fica nem o norte, nem o sul da graça. É um rolo que ela faz do tamanho de um monte, do tamanho de um bonde. E aí ela prega o famoso Evangelho Mix. Eu fui pregar no Rio Grande do Sul essa semana. E eu cheguei lá, teve gente que eu nunca tinha visto na vida, pastor, você não me conhece, mas eu conheço o senhor, já saí fora do Evangelho Mix. Falei, caramba, o negócio pegou, essa história do Evangelho Mix pegou. Porque as pessoas simplesmente desconhecem e o resultado disso é que elas pensam que a igreja precisa ouvir sobre santidade e graça, mas de santidade e obediência. Mas desde que eu me converti, há mais de 30 anos atrás, que os pastores ensinam sobre obediência e santidade. Obediência, santidade. Obediência e santidade. E o povo não é nem obediente, nem é santo. Tem alguma coisa errada. Você está ouvindo há 30 anos sobre obediência, santidade. Obediência e santidade. Depois de 30 anos, ainda não é nem obediente, nem é santo, tem alguma coisa errada. muito errada. Alguém que está em uma faculdade há 30 anos, ainda não saiu, ainda não aprendeu. O que foi lá para aprender, tem algum problema. Ou com quem está aprendendo, ou com quem está ensinando. E eu garanto para você que não é com quem está aprendendo. Quem está aprendendo tem inteligência para caramba, mas quem está ensinando... Às vezes dá uns ruins aí. 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. Depois o versículo 10. Diz o seguinte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, ou seja, nos fez nascer de novo, gerou novamente. Regenerar, re-gerar, gerar outra vez. Nos fez nascer de novo para uma viva esperança. mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma herança. Presta atenção nisso. Deus te fez nascer de novo para desfrutar de uma herança. E uma herança que não pode ser destruída. Que não fica manchada. Que não murcha. E que está guardada nos céus para vocês. Está reservada para vocês. Agora dá uma olhada no versículo 10. Foi a respeito dessa herança. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. O que Pedro está dizendo aqui? Aquela turma toda de profetas do Antigo Testamento. Isaías, Ezequias, Daniel, Naum, Obadias, Oséias, Aquela turma toda eles estavam profetizando sobre a graça destinada a vocês. Você vai ver que o texto bíblico diz que eles começaram a ficar com uma pulga atrás da orelha e eles começaram a pesquisar, inquirir, orar a Deus e Deus começou a revelar a eles que a graça que eles estavam profetizando era destinada a nós. Eles receberam essa revelação. Eles entenderam isso. Agora lembre-se do seguinte, graça, a definição genuína, real, simples, objetiva de graça é favor. Graça simplesmente é isso. Favor. Acabou. Sabe, tem gente que às vezes chega para mim e fala assim, pastor, o senhor devia escrever um livro sobre graça explicando o que é a graça, definindo a graça e tal. Vou escrever. O livro vai ser o seguinte, vai ter uma página, uma folha, uma capa, uma folha, contra a capa, fechou, acabou. Você vai abrir a capa, só tem uma folha. Então, está escrito assim, graça igual favor. Assinado, Maurício Fragale. Quanto vai custar o livro? 500 contos. Só uma folhinha. Só isso. A capa custa mais caro do que a folha que está dentro. Por quê? Porque graça genuinamente é favor. E é preciso que você lembre, eu já vi gente tentando definir graça, pregando, escrevendo, e acaba que no final o camarada tenta definir graça como sendo uma capacitação com poder. Graça é uma capacitação com poder que Deus nos dá. Graça não é capacitação com poder. Graça é favor e merecido. O favor e merecido traz a reboque capacitação com poder e com muitas outras coisas. Mas graça genuinamente é favor e merecido. Antes de te capacitar com poder, Deus te favoreceu. E se Ele não te favorecesse, você não era capacitado com poder e com coisa nenhuma. Graça é favor e merecido. Tudo o que você necessita encontra-se na revelação de Jesus Cristo. Porque Ele é a graça feita em carne e osso. Tudo o que você necessita, todas as suas necessidades, tudo aquilo que você precisa, todos os seus desejos e sonhos, tudo isso se encontra na revelação de Jesus Cristo. Ele é a graça personificada. Ele é a graça feita em carne e osso. Toda criança israelita, ela conhece a história de José do Egito. De como Deus favoreceu José diante de Potifar em primeiro lugar e depois diante do faraó. Toda criança judaica conhece isso aqui. Toda criança judia conhece essa história. Toda criança israelita conhece a história de Noé. Como Ele achou favor, graça diante do nosso Deus. Toda menina israelita sonha em ser como Esté. Talvez você não saiba disso, mas toda a comunidade israelita em todos os lugares do mundo, do planeta, uma vez por ano fazem um concurso de Miss Esté. E as meninas querem ser eleitas a Miss Esté. Porque é uma maneira lúdica de fazer com que aquela história seja conhecida e seja implantada no coração das crianças. Então, há um concurso todo ano porque Esté mesmo foi eleita como rainha. Ela não nasceu rainha. Ela foi escolhida num concurso de Miss. então eles reproduzem isso mais ou menos e toda menina quer ser como Esté. E a Bíblia nos afirma que Esté ela achou graça diante de Deus. Sabe, o primo dela, Mordecai, chega pra ela e diz, Esté, você foi eleita a rainha, a escolhida. Tem um plano pra exterminar com o nosso povo. Você tem acesso ao rei. Vá a ele e peça misericórdia pro nosso povo. Ela diz, cara, nem eu posso entrar na presença do rei sem permissão, sem um agendamento prévio. Mas olha só, se você está dizendo que é necessário, peça então ao povo pra orar por mim porque eu não quero nem saber. Eu vou meter o pé na jaca, eu vou até o rei e se ele me matar, matou. Mas olhem por mim, intercedam por mim porque eu vou lá falar com ele. Aí, Esté vai, entra na presença do rei sem agendamento prévio. Simplesmente abriu a porta e entrou. Segundo a lei daquele rei, ela devia ser morta, mas quando o rei olhou pra ela falou, Estézinha, meu amor, o que você quer? Meu docinho de coco. O que você quer? Você quer o mundo? Eu te dou o mundo. Você quer o quê? Você quer a lua? Eu mando laçar a lua e revocar pra ser sua. Me fala, Estézinho, o que você quer? Hã? Você sabe o que aconteceu ali? Quando ela entrou, Deus quebrantou o coração daquele rei pra dar favor a Esté. Deus deu favor a ela e por causa disso, aquele plano foi por água abaixo e o povo de Deus não foi destruído. Sabe, no Antigo Testamento parece que o favor de Deus vinha, ia, ia e vinha de acordo com uma série de fatores. Obedeceu a lei, o favor vem. Desobedeceu, o favor vai. E uma série de outras coisas, o favor vem, o favor vai. Mas agora Pedro nos diz que os profetas profetizaram que um dia o favor do nosso Deus viria pra ficar. Sabe, nós somos uma geração privilegiada porque nós vivemos numa época e num tempo em que o favor de Deus veio pra ficar e nós recebemos a revelação disso. Davi profetizou sobre isso. O Senhor é o meu pastor, lá não me faltará bondade e misericórdia me seguirão. Aonde eu for, bondade e misericórdia me seguirão. Isso é graça. Me seguirão todos os dias da minha vida. Não só quando eu estiver me sentindo muito espiritual, mas quando eu estiver mal-humorado, chateado, chutando cachorro, mordendo papagaio, ele ainda vai me perseguir com a sua bondade. Eu acordo mal-humorado, chateado, aborrecido, cuspindo marimbondo. A graça continua sobre mim. Porque a bondade e a misericórdia me seguem todos os dias. 1 Pedro 1, versículos 10 e 11 foi a respeito dessa revelação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois deles. Cara, os profetas começaram a perguntar, mas Deus, o que é isso? A impressão que eu tenho é de que aquilo que eu estou profetizando não é só para esse povo aqui presente nesse momento. Tem mais alguma coisa. E a Bíblia diz que eles começaram a inquirir, a pesquisar, a ver, a refletir, a orar e Deus começou a revelar a eles que essa graça que eles estavam profetizando não era para eles, mas era para nós. Essa geração privilegiada que somos nós. E que diz aqui que nós somos essa geração que veio depois dos sofrimentos de Cristo. Nós estamos nos tempos da manifestação das glórias que se seguem ao sofrimento de Cristo. E como é que essas glórias se manifestam na nossa vida? Pela graça. Pelo favor e merecido de Deus. Pelo favor e merecido Cristo sofreu para que nós recebamos as glórias. Para que nós recebamos as glórias que se seguem ao sofrimento. E não só ele sofreu. Porque não é simplesmente isso, ele morreu por nós. Ele morreu por mim e por você. Deus teve que suportar ver o seu filho unigênito, único filho, amado, precioso, sem pecado, sem erro, sem vacilo, ser torturado, pendurado numa cruz para morrer por nós. Por nós. No nosso lugar. Cara, pensa nisso em termos humanos. Vê se alguém suportaria fazer isso. Se alguém aguentaria fazer uma coisa dessa. Sabe, se chegasse aqui hoje, agora, entrasse uma pessoa com uma arma dizendo, pastor, eu tenho uma bala aqui e eu vou matar uma pessoa no lugar da outra. Seu filho e o pastor Jorge D'Altro. O senhor vai escolher qual dos dois eu mato. Ou o seu filho morre no lugar do Jorge D'Altro ou o pastor Jorge D'Altro morre no lugar do seu filho. O que o senhor escolhe, pastor? O que o senhor escolhe, pastor? Pastor Jorge, tu já está salvo. Ainda hoje encontrarás com teu salvador face a face. Desculpe qualquer coisa, mas o meu filho ninguém toca. Desculpe qualquer coisa, eu até, se fosse eu para morrer no seu lugar, eu até me oferecia, mas o meu filho, querido, amado, bonitinho, vai tu, se você ficar chateado quando eu chegar no céu, no futuro a gente conversa, mas agora tu é a bola da vez. Mas Deus, Deus ele não te destruiu, ele enviou o seu filho amado para morrer por mim e por você. Eu não estou falando aqui de um inimigo que eu estava, porque se fosse um inimigo, tem aqui o seu filho e um grande inimigo seu. Quem o senhor escolhe? O que? Não precisa nem você dar o tiro, me dá a rama que eu mesmo resolvo. Pá! eu estou falando de uma pessoa que é um amigo, um querido, um pastor, que é um braço direito, que está junto e tal, alguém que eu não quero perder de jeito nenhum. Mas Deus, diz a Bíblia, que nós éramos inimigos dele, nós éramos nada, nós éramos lama, nós éramos trapo de imundícia, Deus enviou o seu filho para morrer por nós. vai amar assim na China. Pelo amor de Deus. Sabe, José, ele foi vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas, árabes, que estavam passando, que o levaram para o Egito e lá o venderam como escravo. Mas Gênesis 39, 2, diz que mesmo nessa situação desesperadora, Deus estava com José e que ele, José, era próspero. A gente diz amém porque a gente conhece o fim da história. Mas se você estivesse lá vendo aquele garoto de 16 anos de idade, de pé em cima de um caixote, nu ou seminu, apenas com uma tanga, sendo exposto e vendido como um animal, como uma cabra, um bode, um boi, uma vaca. Quem dá mais? Quem dá mais? O artigo é bom. Garoto novo, muito futuro ainda para viver. Vai servir muito a quem o comprar. Olha lá, musculatura boa, garoto adolescente, 16 aninhos, forte, e ele está aí bem alimentado, ele vai servir muito tempo. Olha aí, abre a boca, todos os dentes na boca, não tem cárie, não tem doença de pele, por isso que eu coloquei ele aqui sem roupa, para você ver que não tem doença nenhuma. Quem dá mais? Quem dá 5? 10? É pouco. Mas, você já imaginou como estava o coração de José numa hora dessa? Que perdeu o convívio com o pai, o garoto mimado que agora estava sendo vendido como um objeto. Mas, a Bíblia diz que Deus estava com ele e que ele era próspero. Se você dissesse isso para José, era capaz de ele querer dar um soco na sua cara. Não, José, Deus é contigo, tu está sendo vendido aí, está em cima desse cachote, sendo exposto como mercadoria, mas Deus é contigo e você é um cara próspero. Das duas, uma, ou ele ia querer partir para a briga, ou ele ia dar um riso assim meio debochado e ia dizer, mais um maluco para me perturbar. Mas, a Bíblia diz que Deus era com ele e que ele era próspero mesmo naquela situação desesperadora. Potifar, um oficial próximo de Faraó, foi quem comprou José como escravo. Coincidência é ruim. Na vida dos escolhidos e chamados não há coincidência. Não tem coincidência na sua vida. Tem propósito. Tem propósito. Pastor, mas só eu sei o que eu estou vivendo, mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que queimam a Deus. Pastor, mas como é que pode esse problema cooperar? O senhor não sabe, pastor. Eu até perdi um ente querido, um filho, um marido, uma esposa, alguém querido que você perdeu. Meu irmão, deixa eu te esclarecer uma coisa. a morte de uma pessoa só tem um peso muito forte de dor para nós, para Deus. Aquilo não é nada. Porque quando um parente seu, querido, próximo, morre, você tem que confiar na palavra que promete dizendo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ah, pastor, mas eu não sei se foi salvo. Meu pai morreu e foi muito assim, súbito, e ele era um cara muito resistente ao evangelho, coração muito duro, e ele estava internado, estava mal, quando eu vi que ele ia morrer, eu fui lá, falei com ele de Jesus, fiz um apelo e ele só deu um último suspiro, só falou assim, Gê, e pum, foi. Você ouviu Gê, Deus, mas peraí, o que ele ia falar? Jesus, Gepeto, Genésio, o quê? você ouviu Gê, Deus ouviu, só Jesus é o Senhor, o caminho, a verdade e a vida, eu estou com ele, eu não abro. Porque para Deus, uma sílaba é uma sentença, é um livro escrito. Por quê? Porque a intenção de Deus é salvar. Tem gente que pensa que a intenção de Deus é condenar, tem gente que pensa que Deus está sentado num trono, olhando aqui para baixo dizendo, tá, tá, quase, vai para o inferno, vai morrer, não aceitou Jesus, tomara, tomara, vai para o inferno, olha lá, tá quase, aceitou Jesus, tragou meu plano, vou ter que trazer para o céu. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus cuja intenção dele é salvar, onde ele encontra uma pontinha, uma vírgula de aceitação de Jesus, ele entra para salvar, porque ele é bom e ele é gracioso e graça é favor e merecido. Amém, gente? Amém. Veja bem o seguinte, antes de ter bens materiais e sucesso, você necessita ter de ter o favor de Deus. Você pensa que precisa de mais grana? Pastor, o senhor está falando, é graça, é graça, é graça, o que eu preciso de dinheiro? Você pensa que pensa de dinheiro, o que você precisa de mais favor. Não, mas o senhor não está entendendo, eu preciso de grana porque eu preciso consertar o meu carro, porque eu estava na Vida das Américas, parado no sinal, tem um cara para o de trás, é PT, tal da PT, perda total. Não tem nada a ver com PT, aquele ou PT. Aquilo também é perda total, mas esse aqui, eu estou precisando de grana para consertar isso aqui. Quer dizer, aí você começa a orar assim, eu preciso de dinheiro para consertar o carro quebrado, eu preciso de dinheiro para consertar o carro que deu perda total, eu preciso de dinheiro para não sei o que. Seja feito conforme a sua fé. Deus, na verdade, pela graça, por um favor imerecido, ele queria te dar um carro novo. Não, você insistiu que você quer a grana para consertar o carro velho, conserta então essa bodega. Seja feito conforme a sua fé. E aí, em vez de você receber a 100 por 1, você vai receber a 30. Você está entendendo que o problema não estava no lado de quem estava dando, mas de quem estava recebendo? Porque você não está entendendo que você não precisa de mais grana, você precisa de mais favor. Você precisa de uma revelação do favor de Deus. Primeiro, Pedro, agora no versículo 12, diz, a eles, ou seja, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que os anjos, quando começaram a perceber qual era o plano de Deus, eles falaram, será que eu estou entendendo certo? Deus vai salvar essa turma, ele vai enviar o filho de Jesus, ele vai enviar o filho dele nessa furada, não é possível. Esse pessoal pecador, esse pessoal que não dá bola para Deus, esse pessoal que vira as costas para ele, o pessoal que não está nem aí, ele vai enviar o filho dele, será que é isso mesmo que eu estou entendendo? E justificava os anjos pensarem assim, porque afinal de contas, quando o maioral deles, o chefe do louvor do céu, Lúcifer, um anjo lindo, maravilhoso, que irradiava a luz, que era o chefe do louvor, quando ele caiu, Deus não enviou o filho dele para resgatar Lúcifer, mas quando o homem que foi criado um pouco menor do que os anjos, caiu, na mesma hora, Deus traçou um plano de enviar o seu próprio filho, não para sofrer simplesmente, mas para morrer por nós, você está entendendo a dimensão do amor de Deus por nós? Ele traçou um plano para enviar o seu próprio filho, os professores do Antigo Testamento não estavam profetizando para si mesmos ou para benefício da sua própria geração, mas para nosso benefício e até os anjos ficaram perplexos com a escolha de Deus, com aquilo que ele intencionou, com aquilo que ele planejou, veja só o seguinte, no Antigo Testamento, o povo não via jamais a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava lá dentro e via a Arca. Quando o tabernáculo precisava ser desmontado, quem desmontava e montava o tabernáculo eram os levitas, mas havia quatro caras incumbidos de empacotar e carregar a Arca da Aliança. Então, quando começava a se desmontar o tabernáculo, a nuvem de Deus levantou, Deus vai se mover, tem que desmontar o tabernáculo porque nós temos que andar para seguir a nuvem. Esses quatro caras entravam no tabernáculo de costas, cada um segurando numa ponta de um baita pano azul porque todos os utensílios do tabernáculo eram embrulhados em panos azuis. O menorá, a mesa dos pães da propiciação, o altar de queima de incenso e a Arca da Aliança era o primeiro item a ser empacotado. Eles entravam de costas, de olhos fechados para não olhar para a Arca, para não ter o risco de olhar para a Arca e eles com esse pano cada um segurando numa ponta, eles cobriam a Arca e aí se eles abriam os olhos acabavam de empacotar com aquele pano azul. E a Arca tinha em cada ponta quatro argolas, uma argola em cada ponta, quatro argolas em que eles passavam varas, depois eles levantavam a Arca e carregavam no ombro. Quando eles saíam de lá de dentro, o povo só via aquele pacotão azul. Eles não viam a Arca, mas havia neles um temor, havia neles uma expectativa, porque eles sabiam que aquela Arca era a presença de Deus no meio deles. A Arca não representava a presença de Deus, a Arca era a presença de Deus. Então, quando eles olhavam aquele pacote azul, eles nunca viram o que estava por dentro daquele pacote, daquele embrulho azul, mas eles sabiam que ali estava a presença do próprio Deus, então eles se inclinavam em adoração porque eles sabiam que enquanto aquela Arca estivesse com eles no meio deles, eles se tornavam um povo invencível, um povo pequeno, menor do que os outros à sua volta, não treinado, não eram um exército poderoso, mas não perdiam uma batalha, porque a presença de Deus no meio deles fazia deles um povo vitorioso. Meu irmão, presta atenção, porque você não vê a Deus, você não vê a Jesus, você olha para cima e você vê o azul do céu, mas além do azul, no centro do universo, Jesus está assentado num trono, reinando sobre a sua vida. e a presença dele, apesar de você não ver, apesar de haver uma cobertura azul que impede que você veja a presença de Deus, ele te ama, ele cuida de você e ele cuida de você diariamente, não somente a cada dia, mas a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Amém? Veja bem o seguinte, quem está no centro do universo não é um querubim poderoso, não é um anjo especial, mas é um de nós, é um como nós. Entenda só o amor de Deus, entenda o amor de Jesus por nós, porque quando Jesus topou aceitar vir a esse mundo em carne, nunca mais ele iria voltar a ser de novo somente espírito. Jesus, ele se submeteu a se tornar carne como um de nós, e ele retornou ao Pai em glória, mas ainda em carne, e ele está assentado a direita de Deus Pai em carne e osso, e por ter se tornado como um de nós, ele se identifica conosco, ele entende quem nós somos, ele entende as nossas dificuldades, a Bíblia diz que ele foi testado, ele foi tentado em todas as coisas, ele foi tentado em relação a grana, ele foi tentado na área sexual, ele foi tentado em todas as áreas, sem cair em pecado em nenhuma delas, e ele só venceu tudo isso por nós, por amor a nós, ele resistiu não para provar o quão forte ele era, ele resistiu para garantir a sua vitória, você está entendendo isso? Que ele resistiu por amor, por amor a você, porque ele sabia se eu ceder, eu vou estragar o plano todo, eu preciso resistir, não para provar o quão forte, o quão poderoso, o quão grandioso eu sou, mas por amor a eles, por amor a eles, por amor a cada um deles, por amor a cada um de vocês, por amor a cada um de nós, ele se identifica conosco, ele entende as nossas fraquezas, e agora em 1 Pedro 1,13 diz lá, por isso, singindo o entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazido, na revelação de Jesus Cristo, presta sua atenção, quando ele diz singindo o entendimento, singir literalmente é passar um cinto, é como se ele estivesse dizendo, pegue um cinturão, envolva a sua mente, singe a sua mente, proteja o seu entendimento, proteja a sua mente, proteja os seus pensamentos, dos pensamentos que o diabo quer lançar, de que você não é ninguém, de que você não vale nada, de que você não tem jeito, que você não tem remédio, proteja a sua mente desse ataque, singe a sua mente, e ele diz, sejam sóbrios, ou seja, não sejam ansiosos, preocupados, desesperados, e a verdade é que hoje em dia, a maioria dos crentes não é sóbria, se você visita outras igrejas, você começa a ver que o pessoal, na hora do aperto, do sufoco, porque orar quando tudo está bem, aleluia, Jesus, tu és bom e tal, mas na hora que a situação está ruim, está complicado, você tem um problema de saúde, você tem um problema financeiro, aí você começa a orar, ao invés de orar, uma oração sóbria, você ora a oração do mendigo desesperado, como é que é a oração do mendigo desesperado, a gente aprende isso, muitas vezes, no púlpito se ensina isso, você quer vitória, geme e chora, aí você na hora que vai orar, ah, meu Deus, deu ruim pai, ah, meu pai, ah, meu Deus, está tudo melhor, pensando que Deus vai se impressionar com o seu gemido, com o seu choro, com as suas lágrimas, quando a Bíblia diz que o que impressiona a Deus não são as lágrimas, é a fé, e a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e tornar, ouvir quanto pastor? Ouvir, quando rolar, a primeira gota de sangue da orelha, você ouviu o suficiente, ouvir até compreender, acói, ouvir até entender, ouvir até receber, revelar, revelação, sobre, Jesus, eu não preciso de revelação sobre assuntos, revelação sobre santidade, revelação sobre obediência, eu preciso de uma revelação sobre Jesus, eu preciso de crescer em revelação a respeito de quem ele é, e ele diz, esperem inteiramente, na graça, esperar inteiramente na graça, depositem a sua confiança por inteiro, na graça, no favor, depositem a sua confiança por inteiro, e ele diz, deposite a sua esperança, esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, quanto mais Jesus é revelado a você, mais e mais graça, você pode desfrutar, quanto mais revelação você recebe de Jesus, mais graça te é acrescentada, por isso o púlpito não é lugar para discurso político partidário, para falar do diabo, para falar da lei de Moisés, mas é um lugar para expor e revelar Jesus, você vem à igreja, para que seja exposto e revelado a você, Jesus, se você vai a um culto, o que você ouve, você termina o culto, vai para casa, e não foi revelado Jesus a você, o que você ouviu não foi o Evangelho, você ouviu um discurso religioso, mas se você sai dizendo não, essa noite, mais um pouco de Jesus, foi descortinado dentro dos meus olhos, mais um pouco de Jesus, foi compreendido pelo meu espírito, mais um pouco de Jesus, foi visualizado pelos meus olhos espirituais, esse é o objetivo, da gente subir nesse púlpito para pregar, é que Jesus seja descortinado dentro dos seus olhos, veja só o seguinte, em muitas oportunidades, quando Jesus realizava um milagre, esse milagre era precedido, ou seguido de uma declaração, do próprio Jesus, a respeito de quem ele era, então, Lázaro morto, já veio há quatro dias, Jesus diz para Marta e para Maria, eu sou a ressurreição, e a vida, para os famintos ele disse, eu sou o pão da vida, para os cegos ele disse, eu sou a luz do mundo, Jesus não disse para o cego, eu sou o pão da vida, não disse para o faminto, eu sou a luz do mundo, mas ele se mostrou a solução, para cada problema específico, que era apresentado diante dele, antes de realizar o milagre, eu sou cego, eu sou a luz do mundo, ah Jesus eu quero ser curado, eu sou a luz do mundo, Jesus eu tenho fome, eu sou o pão da vida, quem comer desse pão aqui, vai voltar a ter fome, mas quem comer do pão da vida, nunca mais terá fome, ele se apresentava sempre com uma solução, onde aparecia uma necessidade, Jesus se revelava como a solução, 1 Pedro 1,14 diz lá, como filhos obedientes, não se deixem amoldar as paixões, que vocês tinham anteriormente, quando viviam na ignorância, essa ignorância aqui, não é falta de intelectualidade, não é falta de leitura, essa ignorância aqui, é falta de revelação, quando você não tinha a revelação, você vivia segundo as paixões do mundo, mas agora que você tem a revelação de Jesus, não se amolde mais, as paixões do mundo, a luxúria, e Deus te chama aqui, de filho obediente, cara, mas será que eu preciso ensinar sobre obediência, se Deus olha para você, e já vê um filho obediente, Deus olha para você, e te vê como um filho obediente, quem são os filhos da obediência, são aqueles que obedecem, simplesmente obedecem, absolutamente não, mas sim aqueles que recebem, uma revelação de Jesus Cristo, da sua graça, e do seu favor, se eu tiver uma revelação de Jesus, fatalmente eu obedecerei, fatalmente eu viverei em santidade, quanto mais revelação de Jesus eu tiver, mais obediência eu presto a Ele, sem sequer saber, ou sentir, que eu estou sendo obediente, eu não tento ser obediente, eu simplesmente vivo, porque já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, quando sou eu que vivo, quando sou eu que vivo, e Cristo perto de mim, eu preciso fazer força para obedecer, eu preciso me esforçar, para ser santo, mas quando já não mais eu vivo, porém Ele vive em mim, a santidade é dEle, eu sou só um canal, por onde Ele flui, e manifesta, a sua obediência, e a sua santidade, veja bem o seguinte, ignorância aqui é falta, de revelação, sobre entendimento, falta de revelação, sobre graça, e favor de Deus, por que as pessoas roubam, por que existem ladrões, em todos os níveis, quem é o ladrão, são pessoas, que são ignorantes, a respeito do amor, do caráter, da graça do nosso Deus, então não confiam nele, por falta de confiança nele, a pessoa rouba, apesar de alguns desses, até dizerem que acreditam que Deus exista, e alguns até frequentarem igrejas, não foi uma surpresa chocante, quando alguns anos atrás, um vídeo foi mostrado, de um crente, um parlamentar, que se dizia, crente membro da igreja, X ou Y, recebendo grana, de suborno, escondendo, na meia, na cueca, e depois, dando as mãos, vamos orar para agradecer, meu Deus, obrigado pelo suprimento, obrigado pela provisão, meu Deus do céu, quem é o Deus, que escutou essa oração, não foi aquele, que está lá em cima, mas aquele, que está aqui embaixo, Deus desse mundo, a questão é, porquê que algumas pessoas roubam, porque elas não tem, uma revelação, da bondade, do amor, então elas não confiam, que Deus pode suprir as suas necessidades, porquê que as pessoas mentem, se metem em falcatruas, e se deixam levar pela corrupção, é simples, porque elas não confiam, que Deus pode abençoar os seus negócios, se elas disserem a verdade, e agirem de forma honesta, elas aprendem desde sempre, que no Brasil, o Brasil é um país complicado, se honesto no Brasil dá ruim, e a gente não consegue viver nesse país, e sobreviver, se a gente não sonegar, se a gente não fazer as coisas, por debaixo dos panos, sem nota, e etc e tal, então a gente cresce com essa mentalidade, e pede até que Deus abençoe, mas a gente não entende, que isso na verdade, quando eu me deixo levar, por falcatruas, pela corrupção, o que está faltando em mim, não é honestidade, é confiança, naquele que pode abençoar os meus negócios, apesar da falência do país, por que as pessoas adulteram? Elas adulteram, porque elas não conseguem crer, que Jesus possa transformar, a água sem graça, daquele casamento, na beira da falência, em um vinho saboroso e maravilhoso, elas não conseguem acreditar nisso, então qual é a solução mais viável, aos meus olhos naturais? É arrumar uma amante, é arrumar um amante, é me divorciar dessa mulher, é arrumar outra, é me divorciar desse marido, é arrumar outro, se deu ruim com um, a possibilidade de dar ruim com o próximo, é muito grande, por que? Porque você pensa que quem precisa mudar, é o outro, e você faz força para mudar o outro, mas ninguém muda ninguém, nem Deus muda ninguém, Jesus bate a porta, Ele não arromba, entra e te dá uma chave de braço, e obriga você a mudar, você só muda, quando você ouve, acói o Evangelho, e abre o seu coração, e decide, eu quero ser transformado, pelo Senhor, aí Ele vem e transforma, não por força, não por violência, mas pela ação do Espírito Santo dEle, mas quando eu não confio em Deus, é, deu ruim e não tem remédio, sempre tem, por que? Porque Jesus, é a solução, porque Jesus, Ele é a solução, quando eu não entendo, a revelação da graça, e o favor de Deus, eu fico exposto, a incredulidade, por isso Jesus disse, que se você não vier a mim, você não pode ter vida, se você não vai a Ele, você não vai encontrar vida, jamais, veja bem o seguinte, você pode ser a pessoa, mais inteligente do mundo, ter um QI, muito mais alto, do que Stephen Hawking, muito mais alto, do que Newton, um QI muito mais alto, do que Einstein, você pode ser a pessoa, mais inteligente do mundo, mas ainda assim, você não sabe, se aquele avião, que você vai viajar amanhã, vai chegar no destino, você entra no avião, e você pensa, estou indo para São Paulo, estou indo para Miami, mas só tem uma coisa, que diz que realmente, você vai chegar em Miami, ou que você vai chegar em São Paulo, a fé, porque você não sabe, o piloto não planejou, esse avião hoje vai cair, é comigo mesmo, vou de bicar, não, 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 ele entra pensando, que vai chegar lá, só que a maioria das coisas, que você pensa, que estão debaixo do seu controle, não estão, muitíssimo pouca coisa, na sua vida, está no seu controle, a gente não educa, os nossos filhos, com amor, carinho, esperando que eles, se tornem bons cidadãos, honestos, gente boa, carinhosa, e de vez em quando, não dá ruim, a gente pensava, está no meu controle, estou educando, estou criando, se você não depende de Deus, mesmo com todo o carinho, mesmo com toda a grana, para os melhores colégios, pode dar ruim, porque não está no seu controle, você, você não sabe, se o mercado financeiro amanhã, vai entrar em colapso, você pode pensar, não, está tudo dando certo, estou ganhando dinheiro, e os rendimentos vão, pois é, mas pode aparecer um maluco, como já apareceu nesse país, que amanhã, vai na televisão e diz, não importa quanto dinheiro, você tem no banco hoje, só pode sacar 50 reais, 50 reais, não dá para fazer, nem a compra do dia, quem dirá do mês, mas eu tenho 50 milhões, na minha conta, pois é, mas só pode sacar 50, pilas, 50 reais, só, mais nada, você não sabe, você não está no controle disso, você vai sair de viagem, você calibra os pneus do automóvel, você bota a gasolina, você troca o olho, bota na revisão e tal, você limpa, lava o carro, mas você não sabe, se lá no meio da estrada, vai ter um prego, um parafuso, uma coisa que vai explodir, um pneu, o carro vai capotar, e sabe lá o que vai acontecer, com quem está dentro do carro, porque isso não está no seu controle, nem no meu, por isso, quando a gente sai de viagem, lá em casa, a gente empacota tudo, bota tudo, bota no rack do carro, bota na mala, não sei o que, entra todo mundo dentro do carro, quando a gente sai da garagem, a Denise, a primeira pessoa a dizer, antes da gente viajar, vamos orar, ela não quer saber, se eu vou parar o carro, se eu vou continuar dirigindo, guarda, protege, não deixa o pneu furar, segura tudo aí, não deixa o Maurício se esquentar no meio do caminho, deixa com esse jeitinho estouradinho dele, bota aí paz no coração desse homem, que vai tudo certo, porque não está no teu controle, não está, há coisas que parecem, eu calibrei os pneus, eu ajeitei o carro, eu botei as unidas, eu troquei o óleo, mas nem tudo está no teu controle, e a maioria das coisas, não está no nosso controle, a gente depende dele, você depende dele, e você precisa dele, da orientação dele, do amor dele, do favor dele, por isso Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, a gente pensa, ah, Jesus exagerou, nada, ah, também não é assim não, tem muita coisa que eu estou no controle, ah, 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 parece que está, mas quando você vai ver o resultado final, caramba, fugiu do meu controle, eu preciso dele, porque ele, quando está no controle, ainda que eu não tenha controle algum, ele traz de volta, ele acerta, ele apara as arestas, ele endireita as veredas, ele coloca reto o caminho que é torto, ele muda corações, ele faz com que aquilo que poderia dar tudo errado, ele vira o jogo, e faz dar certo, porque ele tem o controle, 1 Pedro 1, 14 e 16, como filhos obedientes, não se deixem a mudar as paixões que vocês tinham anteriormente, quando viviam na ignorância, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo, esse último versículo, não pode ser citado fora do contexto, na maioria das igrejas se cita esse versículo, fora do contexto, sejam santos, porque o senhor é santo, vamos falar sobre santidade, você não é santo, você não é santa, essa aqui não manifesta santidade, sejam santos como o senhor é santo, ele vai acabar pesando a mão, você não está manifestando santidade, mas isso está tirando o texto do contexto, está tirando o texto do contexto, esse texto não pode ser citado fora do contexto, aqueles que depositam a sua esperança na graça, trazida na revelação de Jesus, acabam manifestando a santidade dele, não são aqueles que se esforçam, mas aqueles que creem na graça, e pela graça manifestam o caráter dele, manifestam a santidade dele, quando o povo de Deus no deserto precisou de água, eles encontraram águas amargas, eram águas sulfúricas, Deus dá uma instrução para Moisés, Moisés corta uma árvore, joga naquele poço, as águas viram águas doces, quando eles caminham mais adiante, eles queriam pão, Deus mandou o maná, o pão que desceu do céu, eles sentiram sede novamente, Deus instruiu a Moisés, ele pega o seu cajado, bate numa rocha, flui água à vontade, tudo isso aqui, Deus foi fazendo, vez após vez, depois a congregação murmurou, vieram cobras venenosas, começaram a picar as pessoas, Deus instrui a Moisés e diz, levanta uma serpente de bronze, quem olhava para a serpente de bronze, era curado do veneno, tudo aquilo que esse povo necessitava, era sempre suprido, por alguma coisa que apontava para Jesus, a serpente de bronze, é Jesus que cura as nossas enfermidades, bronze é um metal que simboliza a maldição, ele se tornou maldição, no nosso lugar, para que nós nos tornássemos abençoados, o pão que desceu do céu, Jesus afirmou, os pais de vocês, comeram do maná, mas eu sou o pão que desceu do céu, a rocha fendida pelo cajado de Moisés, de onde brotou água, aquela água, é o rio de águas divas do Espírito Santo, a rocha é Jesus, nós precisamos entender, que tudo que aquele povo recebia, apontava para Jesus, por quê? Porque Jesus é a solução, porque Jesus ele é a solução, você precisa vir à igreja sempre, desejando ouvir, ver mais e mais e mais e mais de Jesus, sede e fome de Jesus, vir querendo conhecer mais, pedindo Senhor, revela-te mais a mim, porque quanto mais eu tiver da revelação, mais graça vai fluir, eu só vou começar a desfrutar das bênçãos de Deus, a cem por um, quando eu começar a ter uma revelação maior, mais plena, mais larga, mais profunda, de quem Jesus realmente é, Deus sempre entrega tudo, mas eu às vezes desfruto só trinta, ou sessenta, porque ainda está me faltando revelação de quem ele é, mas quando eu busco, essa revelação, pastor, isso deve ser muito difícil, não, quem busca, acha, batei, e abre-se-vos-á, porque quem procura, acha, quem busca, encontra, a quem bate, se abre, por quê? porque o nosso Deus, ele é um Deus de favor, imerecido, ele não vê você batendo, procurando, ele diz, fica batendo aí, vou fazer um truque com você, você vai bater, bater até cansar, bater cãibra nos dedos, de tanto bater, mas não vou abrir, não, não, você bate, ele abre, você busca, você encontra, porque Deus é bom, porque Deus é bom, nós podemos ter muitos problemas, mas lembre-se que Jesus disse a Maria, a Marta, Marta, uma coisa só, só uma coisa, é necessária, você está ansiosa de muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e é o que Maria encontrou, a revelação de quem eu sou, é só isso que você precisa, o resto vem a reboque, o resto vem atrás, por isso que o diabo cega as pessoas espirituais, espiritualmente, para que elas não enxerguem a revelação, de quão Jesus é bom, para que elas só vejam religiosidade, para que elas vejam debates, de igreja contra igreja, para que elas vejam igrejas, tendo ciúmes umas das outras, competindo umas com as outras, quando as pessoas veem isso, isso bloqueia a revelação de quem Jesus é, e as pessoas não se convertem, porque elas não conseguem enxergar a revelação, sabe Pedro, ele fala que, tem que ser multiplicado na nossa vida, o amor, o conhecimento, a fé, isso tudo tem que ser associado, uma coisa a outra, através do pleno conhecimento, de Deus, pleno conhecimento, no grego, é epignoses, epignoses, se fosse só gnoses, era conhecimento intelectual, mas epignoses, é revelação, é um conhecimento acima, do conhecimento, a nível cerebral, epignoses, um conhecimento, revelado, de quem Deus é, você e eu, precisamos de revelação, a respeito de quem Jesus é, e cada vez mais revelação, essa é a solução para o nosso casamento, essa é a solução para a nossa vida financeira, essa é a solução para a nossa saúde, essa é a solução para a nossa família, essa é a solução para a igreja, revelação de quem Jesus é, amém, vamos ficar de pernas, vamos orar, amém. Amém.